Olá, minha gente! Voltamos por aqui com mais um vídeo. Sabe quando você prepara pra fazer um vídeo e você tem certeza que ele vai te causar problema? Que ele vai te causar polêmica? Que você vai ouvir muitos mimis e vai ser apedrejada? Foi nesse vídeo de hoje, tá? Mas é a minha real, sincera opinião e a gente não pode deixar a nossa real, sincera opinião deixar de dar a opinião da gente por conta de certas pessoas que não vai gostar, que vai jogar pedra, que vai agredir, enfim, a gente não tá muito pra isso aí, tá? Então o vídeo de hoje vai ser polêmico, Suzy, vai. Se você não curtir o título do vídeo de hoje, você nem abre o vídeo, você nem entra, você nem vem aqui me apedrejar, porque eu vou bloquear mesmo, tá? Se você não gostar, sai da minha frente, vai viver sua vida em paz pra lá, porque aqui a gente não quer confusão. Eu só vou apenas expor minha opinião, né? Eu sei que tem muita gente que ama esses perfumes, mas eu, sinceramente, eu não compraria, não por nada, não porque eu odeio, não porque o cheiro é horrendo, mas é porque minha pele não casou e a gente trabalha com sinceridade aqui, tá? Já fiz muitos vídeos positivos de perfumes que eu não falo mal, jamais falaria mal de alguns perfumes, não, nunca, nem perfumes nenhum. Mas tem uns que não rola, gente. Tem uns que não dá, que eu já lutei, já relutei, mas tem uns que não dá na pele. Não dá de jeito nenhum. E o vídeo de hoje é pra falar de alguns perfumes que em mim não rola e que jamais eu compraria, tá? Não quero nem de graça. Pode ficar com eles pra você. Não é por nada, é porque em mim não casou e é o meu olfato e ele chega a me incomodar. Então, primeiro, hoje, é um perfume vintage, é um perfume clássico da perfumaria, sim. Muita gente ama, eu vou tocar na filha de muita gente aí, porque eu tenho certeza que muita gente ama. Eu já usei, minha irmã já usou em São Paulo, muito, usamos muito, mas ele em mim não rola mais, tá? O cheiro dele me sufoca. Ele tem aquela coisa da sufocamento que o faraway tradicional me causa. ataca a minha rinite profundamente. Então, foi um perfume que eu usei muito no passado, mas que hoje eu não voltaria a comprar. Por ele já não fazer mais me agradar o meu olfato. Por ele já não rolar mais na minha pele, que é o Gabriela Sabatini, gente. Eu sei que é um perfume vintage clássico, tá? Mas muita gente ama, mas eu, particularmente, hoje eu não compraria, tá? É um cheiro bem floral, é um cheiro que tem algo amadeirado, sim. É um cheiro marcante, sim. É um cheiro feminino, sensual, sim. Mas ele tem algo que me sufoca, ele tem algo que, pra mim, não é a minha pele hoje. E ao meu olfato hoje, ele não casa mais, tá? Então, não compraria, não porque ele é horrendo, não porque ele é ruim, não porque ele é horrível. Uns falam que ele tem cheiro de velho, eu acho isso um absurdo, mas eu não concordo com isso. Eu só não compraria porque, pra mim, a pele não rola mais, ele não casa mais. Os gostos mudam com o tempo e meu gosto realmente mudou, tá? Gosto de perfumes vintage, gosto. Alguns também não são todos, mas esse daqui, particularmente, eu não compraria porque já não bate a sintonia entre eu e ele, que é o Gabriela Sabatini aí, tá, gente? Eu tô colocando as imagens no celular porque esse vídeo tá sem edição, então eu vou colocar assim pra vocês, eu e melhor, a foto bem grandona, tá? Então, o Gabriela Sabatini eu não compraria, sinceramente, tá? O segundo, que eu relutei muito e me vim aqui falar isso pra vocês, eu sei que tem muita gente que ama, eu já tentei, eu confesso, eu fui várias vezes nas lojas do Boticário tentar colocar ele na minha pele, porque eu me sinto um ET, eu vejo muita gente gostar dele, amar esse cheiro e, sabe, ele me remete muita coisa boa, ele me remete lá pros anos 80, aquela fase boa que a gente viveu, toda aquela época boa que a gente viveu, porém, gente, apesar de ser um clássico, apesar de ser um perfume nostálgico de me remeter coisas boas, na minha pele ele não dá, não rola, já tentei de tudo que é o Cecita, de o Boticário, tá? É uma explosão de flores com algo frutal, eu juro que eu já entendei porquê, tentei entender porquê que ele não casa em mim, mas não rola, quando não rola não adianta, é igual relacionamento, é igual relacionamento entre uma mulher, quando você não gosta, não gosta, quando sai do coração, quando você tenta, você tenta, você tenta, mas não rola, na pele não vai, sabe, o olfato também não vai, então, eu sei que tem muita gente que ama, me perdoem os amantes de Cecita, mas pra minha pele não dá, gente, já tentei, já me esforcei, tá, tem um cheiro bom, tem, mas pra mim não rola, eu não tô aqui falando mal do perfume, nem dizendo a você que não compra, o interessante é que você sinta na sua pele, pra poder ter sua opinião, tá? Aqui é basicamente só a minha opinião, e todo mundo tem direito à sua opinião, todo mundo tem que ser respeitado, então, pra mim, o Cecita é um perfume bom, mas que pra mim, na minha pele, não dá, mesmo com todo o entendimento que eu tentei fazer com ele, não rola, tá? Então, Cecita, me perdoe. Outro que tem aqui também, que não rola pra mim, Xuxa Meneghel aí, tá? Eu via muitas resenhas desse perfume aqui, positivas, negativas, e vi muita gente falando dele. Quando eu vi os meninos, as meninas, comentando que ele tinha cheiro de limpeza, eu falei, não, deve ser um cheiro de limpeza, aquele cheiro pós-banho, aquela coisa fresca, né? Porém, gente, lá em São Paulo, eu entrei na lojinha que eu comprei alguns produtos, e avistei o Xuxa Meneghel lá, eu confesso que ele tava lacrado, eu ia pegar ele, ia trazer no escuro, e eu ia dar um puta de um arrependimento. Daí eu falei pra moça, não tem como sentir, não tem nenhuma mostrinha aí, e ela fez, tem, eu vou pegar aqui pra tu sentir. Quando ela colocou na minha pele, que eu cheirei, 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 eu digo, meu Deus do céu. O cheiro de limpeza que eu tinha, que eu achava que era de limpeza, eu achava que era um pós-banho normal, quando você não fala que ele tinha cheiro de sabão, não pode dizer que nada, deve ser algum exagero, né? Por isso que é bom você sentir na sua pele, não dar blá, de não comprar no escuro, pra não se arrepender. Gente, eu coloquei pra vendedora cheirar aqui, eu falei pra ela, parece com o quê? Você acha o quê desse perfume? Ela ficou assim, perdida. Eu fiz, não é sabão em pó? Aí ela fez, mulher, eu nunca tinha notado, é cheiro, gente, é cheiro de sabão em pó puro. Não que o sabão em pó seja fedido, não que o sabão em pó incomode, mas é o cheiro do sabão em pó. Eu acho que quem criou esse perfume aqui, tava, sabe, sei lá, em alguma lavanderia, ou lavando roupa, sei lá, mexendo com o sabão em pó, porque o cheiro do perfume é o cheiro do sabão em pó que a gente costuma usar, o homem aí, da vida, então o Xuxa é meio legal pra mim, não dá, tá? A embalagem é linda, Jequiti, né, eu imaginava um perfumão, assim, por ser o perfume inspirado no perfume da vida dela, da Xuxa, mas em mim, na minha pele não rolou, Xuxa, então me perdoe. Xuxa é meio legal, eu tô fora, tá, gente? Outro, aí eu trouxe dois masculinos aqui, da Natura. Natura é uma casa de perfumaria nacional que eu gosto muito, admiro e respeito muito. Mas ela tem um certo, dois perfumes aí que na minha, na minha vida não dá. Eu juro que eu já tentei, e o primeiro aqui é o Urbano, tá? Urbano aí, de Natura. Ele tem uma mistura, assim, entre o cítrico e o herbal, cítrico e herbal. Fica aquela coisa meio de mato, de folhas, que me lembra o cheiro da maconha. Nossa! O cheiro do cannabis, que eu particularmente não curto, tá? Eu sei que tem muita gente aí que curte ele, que curte o cheiro, e você vai falar, se você fumou maconha? Não, eu nunca fumei maconha, mas na vida a gente conhece o cheiro das coisas, a gente aprende a conhecer o cheiro das coisas, né? A gente tem amigos, com todo respeito que eu tenho, as pessoas que fumam maconha, né? Quem quiser, faça da sua vida o que quiser. Então a gente aprende a conhecer o cheiro, devido a pessoas que já fumou e se aproximou da gente. Então não é muito difícil conhecer o cheiro da maconha. E esse perfume aqui me lembra o cheiro do cannabis, que nada mais é do que a maconha, tá, gente? O nome dela. Então, pra mim, Urbano, da Natura, não dá. Esse aqui não rola, não rola de jeito nenhum. Esse cítrico herbal que ele tem, essa mistura, essa junção aí, me deu ar a lembrar o cheiro da maconha. E minha pele não dá, não dá. Já fiz força, já lutei, não dá, não rola, tá? O outro que eu tenho aqui da Natura, que pra mim não dá, tem cheiro de camisa suja, suada, daquele perfume batido, miserável, cheiro da dificuldade mesmo, cheiro do desemprego, que não deu, não rolou que você comprasse uma coisa melhor, e se debateu com esse, que é o Horus da Natura, gente. Que perfume... Eu não vou dizer horrível, porque eu não gosto de usar essa palavra, fedido, eu não gosto de usar essa palavra em perfumes. Eu sei que tem muitas pessoas que amam, que gostam. Meu pai já usou, meu pai adorava. Ó, meu pai adorava, viu? Parou de usar porque não comprou mais ele. Mas se der, ele usa. Meu pai usa tranquilamente porque ele gosta. Agora eu, na minha opinião, pra mim foi um dos piores perfumes que a Natura já lançou. Esses dois que eu falei agora, o Urbano e esse Horus da Natura, esse verdinho. Gente, o cheiro disso aqui, não dá. Tem cheiro de suor mesmo, tem cheiro de camisa suada mesmo. Como eu disse, tem cheiro de desemprego, da dificuldade. Não que a gente não passe dificuldade, não que a gente, né, não já tenha passado por um certo desemprego, que aqui ninguém é rico. Mas o cheiro do perfume não dá. Né? Pode jogar pedra o tanto que for, mas pra mim é olfato não dá. Esse perfume aqui não desce, tá? Então fica a dica aí do Horus. Se for comprar ele, não compre no escuro. Experimenta primeiro, que pode ser que você não curta o cheiro desse perfume. O outro que eu tenho aqui, gente, é uma bomba. É uma bomba. Qual é, Suzy? O Jupe. Gente, esse aqui tem um cheiro muito selvagem. Cheiro brabo mesmo. Um cheiro bruto mesmo. É uma bomba, porque ele fixa e projeta horrores. Quem se aproximar de você de longe, de longe, não precisa nem se aproximar de longe, já vai sentir esse cheiro aqui forte que ele tem, tá? É forte ao extremo. Eu não me arriscaria a comprar mais ele, porque eu enjoei. Eu tenho um decente dele aqui, ó, que eu ganhei uma época atrás. Tá até amarelado a cor do frasco, porque, né, só pra sentir o cheiro mesmo. Mas não dá. Esse Jupe aqui não dá. O Jupe Home não dá. O cheiro é muito forte, muito bruto. O cheiro forte é o extremo mesmo. E na minha pele ele não casou, não rolou comigo, tá? Então, esse aqui, Jupe, não compraria de jeito nenhum por esse cheiro ter me incomodado também, tá? Outro que eu tenho aqui, que eu tenho o decante, que eu já experimentei, gente. A gente imagina a Casa Lancome. É uma casa maravilhosa, de perfumes maravilhosos, né? Mas esse aqui em mim também, o Eau de Lancome, ó. Deixa eu mostrar a embalagem. Esse verdinho aí, tá? O da embalagem amarelinha é uma delícia. Cheiro fino, clássico, elegante. Mas esse aqui, gente, Eau de Lancome, é um perfume que não tem nada a ver com nada. É aquele tipo de perfume que se você não tiver ele na tua coleção, ele não vai fazer diferença nenhuma, tá? Ele não sobressai, ele não tem personalidade. A única coisa que esse perfume tem é cheiro de mato, de capim verde. Mato verde, mato, 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 mato verde. Sabe quando você vai passando na rua e tá perto daqueles... Não tem aqueles matagás? Que você passa em alguns lugares, assim, algum aterro, assim, que tem uns matagás? Não tem aquele cheiro de capim, de mato verde? É o cheiro desse perfume aqui, tá? Literalmente, não dá na minha pele, gente. Se você não tiver esse perfume aqui, não te faz falta, porque é um cheiro de nada com nada. É cheiro de mato, de capim, e eu odiei esse cheiro. Eu tenho o decante aqui que eu recebi, pra minha pele não dá, ou de Lancome não dá. A Casa Lancome arrasa, mas nesse aqui, deixou a desejar, e pra minha pele não rola. Não rolou, tá? Outro que me dá ânsia de vômito. Me perdoe aí quem ama, mas eu sempre falei que eu odiava esse perfume. Não que eu odeie, mas ele não dá na minha pele, ele não rola. Eu sei que tem muita gente que ama e fala, nossa, Suze, eu amo esse perfume, respeito. Mas pra mim não dá, que é o Surreal Garden, Surreal Garden do Avon, gente. É um floral verde herbal que me deixa com náusea dele. Minha mãe já usou, toda vez que eu chegar na casa da minha mãe, que ela tava com esse perfume, eu ia dizer, ô mãe, pelo amor de Deus, mulher, não usa mais não. Foi de um jeito que a mãe parou de usar, porque toda vez que eu chegava eu reclamava do cheiro. É um cheiro fresco, herbal, bem fresco, de folhas. Tem muita gente que ama, como eu já falei, mas eu na minha pele, ele me causa uma certa náusea, uma certa repulsa dele, e não dá, gente. Eu nunca escondi que eu nunca gostei desse perfume. Quem me acompanha aí já sabe que eu não gosto desse perfume, Surreal Garden, não dá, não desce de jeito nenhum. Não gosto nem de falar dele, tá? Pra mim foi o pior perfume que a Avon, que a Avon já lançou, tá? Outro que eu tenho aqui, que eu tenho um decente, ó, tá até um tiquinho, porque eu tentei, tá vendo, fazer prova, tá vendo que ele é verdinho? E tá escrito lá, Aura Mugler, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, Aura Mugler, tá vendo? E ele é essa embalagem linda aqui, ó, esse frasco verde, parecendo um esmeralda, é uma esmeralda, um coração esmeralda verde. Eu, se fosse comprar, eu compraria só pelo frasco, só pra ter essa esmeralda comigo, porque o perfume, eu vejo as meninas falando aí que amo a Áurea, que amo a Áurea inspirado, que, né, acho que a Nuance já lançou o Áurea, né, se inspirou nesse Áurea aqui, e lançou o contratipo aí, mas eu, gente, não consigo, não acho nada de feminino nesse perfume, não acho nada de sensual nesse perfume, esse aqui é pra você se conectar com a natureza mesmo, porque ele tem algo verde, uma nota verde nele, que a mim incomoda. É a mesma nota que tem no Decadence de Marc Jacobs, aquele da bolsa verde, que eu tenho até a bolsa aqui, aquele perfume, a bolsa é linda, vale super a pena ter aquela bolsa maravilhosa, meu Deus do céu, mas o líquido, a fragrância, o perfume, não dá na minha pele, aquele perfume eu fiz esforço, eu briguei comigo mesma, todo mundo ama, porque tu não gosta, já que tu gostou de perfume, mas não dá, quando não dá, não adianta forçar, né, não adianta colocar o 37 no 30, né, que vai ficar pequeno, não adianta se moldar tentando usar um perfume só pra agradar as pessoas, ou dizer que você gostou, porque muita gente tem, não, eu só uso aquilo que eu gosto mesmo, e esse aura aqui, é um dos que eu tenho aqui, que pra mim não rolou, ele tem cheiro fresco, verde, tá, eu não vejo nada sensual, eu não vejo nada feminino, eu acho um cheiro verde, um perfume de conexão com a natureza mesmo, é algo verde, não dá, não dá, Laura, sinto muito, a embalagem é linda, é show, mas pra mim, o aura mugler, pra mim não dá, não desce, gente. Outro que tem aqui, que eu venho falando também, que eu não escondo de ninguém, que eu não suporto, esse aqui eu não suporto mesmo, porque foi uma fase difícil que eu tive na minha vida, foi um ex-namorado que eu tive na minha vida, que usou, que não me deixou coisas boas na minha vida, não que eu associe perfumes a coisas ruins, sabe, eu procuro não fazer isso, mas esse aqui não tem como fugir, que é o Free, me desculpem os amantes de Free, de Boticário, mas esse perfume aqui, gente, é o cheiro da dificuldade desgramada, não dá, eu já tentei também, mas quando passa alguém com o cheiro do Free perto de mim, sabe, ele me dá uma náusea tão ferrada, tão ferrada que não dá, gente, não dá, sabe, aquele perfume que te lembra o cheiro que você tá na dificuldade, que você sabe que não vai poder comprar algo melhor e você vai se deparar com ele, é isso aqui, é o Free, sinto muito aí quem ama, é um clássico da perfumaria Boticário aí, o Boticário já descontinuou tanta coisa maravilhosa, tanto perfume maravilhoso e deixou o Free, não sei se ele tá ainda, mas né, ele tá rompendo barreiras aí o Free, não sai de jeito nenhum, sendo que podia ter saído e ter ficado outros muito maravilhosos que o Boticário descontinuou, eu não entendo isso, mas o Free continua, sim, eu acho que continua no catálogo aí na linha regular de Boticário, mas pra mim não dá, tem cheiro de dificuldade, tem cheiro, sabe, de que você não pode, não dá, gente, comprar algo melhor, Brasil é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, não dá, o Free em minha pele não dá, ele me remete àquele namorado triste que eu tive no passado, ele me remete a uma situação de dificuldade mesmo, então, sinto muito o Free, não rolou, sinto muito amiguinho, e por último que eu deixo pra vocês aqui, gente, é o Índia Misteriosa de Mahogany, Índia Misteriosa, ele não deu certo pra mim, nem vai dar nunca, eu posso até pagar minha língua o dia, mas esse aqui não vai dar certo, não casa comigo, não rola comigo, as pessoas dizem, Suzy, experimenta, vai na loja, experimenta, tenta conhecer o Índia Misteriosa, tenta conhecer, e um dia passando na Mahogany, eu digo, eu vou sentir o cheiro desse Índia, né, quando eu cheguei lá, que eu coloquei na minha pele, que a vendedora colocou, eu digo, pelo amor de Deus, não dá, gente, não dá, quase saí correndo da loja, e quando eu saí da loja, eu esfreguei bastante pra aquele negócio sair da minha pele, sinto muito, aí quem ama, o Índia Misteriosa, tá, ele pode ficar ótimo em você, você pode amar esse perfume, eu sei que tem muita gente que vende Mahogany, eu não tô aqui querendo queimar a empresa, nem querendo queimar o perfume, eu sei que tem muita gente que ama, que vendica, Suzy, sinto o Índia, é maravilhoso, mas quando alguém fala isso pra mim, eu digo, nossa, não dá, na minha pele não dá, eu tentei conhecer, tentei gostar, experimentei na pele, fui na maior boa vontade, mas em mim ele não casou, eu não falo mal de perfume, tá, eu gosto de todo, de toda fragrância, dificilmente eu chegar a falar mal do perfume, mas quando eu chego dizendo eu não uso, eu não uso e acabou, eu não uso perfume pra agradar ninguém, ou porque meia dúzia de gente tem, ou porque a maioria do mundo gostou, se eu não gostar, não tem quem faça eu usar, e esse aqui é um dos que não tem, não tem negócio com ele, gente, não rola, não rola, não rola de jeito nenhum, né, não rola, tá, então é isso, os perfumes que pra mim não dá, me perdoem os amantes, mas, me desculpem aí se eu ofendi alguém, eu gosto de alguém, eu não tô aqui falando mal, isso só são apenas minhas opiniões, eu espero que as pessoas respeitem, e é isso, vou ficando por aqui, mil beijos na minha câmera, já acabou o tempo, e nos veremos nos próximos vídeos, tá, deixa aqui abaixo nos comentários aqueles que vocês odeiam também, se tem algum desses aqui que vocês não gostam, não curta, e que a gente entende o debate, enfim, tá, beijos, até os próximos vídeos.